Música Parou, 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 parou! Tá muito bonito demais esse baile, tá muito alegre, sabe? Acho que tá faltando ficar um pouquinho mais assustador, não tá, viu? Um pouquinho mais horripilante. Um pouquinho mais asqueroso! Nham, 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 vou fazer um sol tão maravilhoso pra essa festa! Nham, 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 vou fazer um sol tão maravilhoso pra essa festa! Nham, 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 vou fazer um sol tão maravilhoso pra essa festa! É esquisita! De verruga e narigão Foi colher alguns temperos Lá no meio do lixão Vai ter um sopão, vai ter um sopão Feito pela bruxa no seu caldeirão Vai ter um sopão, vai ter um sopão Feito pela bruxa no seu caldeirão Agora é o seguinte, gente Como toda festa de carnaval Não pode mais ficar sem um pagodão Esse é o pagodão da bruxa Quero ver todo mundo rebolando papai, mamãe, vovô Mexe, remexe, remexe Pera, repera, repera Bulha, borbulha, que cheiro bom Mexe, remexe, remexe Pera, repera Bulha, borbulha, que cheiro bom Ovo, tru, de urubu Lata de molho estragado O chinelo cheio de chulé Papel com chiclete, meleca grudada Pena de pombo raivoso Maria pedida, asa de barata Cabelo cheio de nó Cego de criança chata Vai ter um sopão, vai ter um sopão Feito pela bruxa no seu caldeirão Vai ter um sopão, vai ter um sopão Feito pela bruxa no seu caldeirão Mexe, remexe, remexe Pera, repera, repera Pulha, borbulha, que cheiro bom Mexe, mexe, mexe Pera, repera Pulha, borbulha, que cheiro bom Ai, que festa muito estranha Estão varrando o salão Dando um brilho nas rodinhas Vai ter um sopão, vai ter um sopão Feito pela bruxa no seu caldeirão Feito pela bruxa no seu caldeirão Vai ter um sopão, vai ter um sopão Feito pela bruxa no seu caldeirão Mexe, remexe, remexe Pera, repera, repera Pulha, borbulha, que cheiro bom Mexe, mexe, remexe Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu vou, mas eu volto, gente Um dia, quem sabe Ah, 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 ah